Na regulamentação dos programas de regularização ambiental, PRAs, a União estabelecer a normas de caráter geral, incumbindo-se aos Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 59. Parágrafo 1º. Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá normas de caráter geral, e os Estados e o Distrito Federal ficarão incumbidos do seu detalhamento por meio da edição de normas de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua o artigo 24 da Constituição Federal.